Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Muito mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net, manos. Tamo hoje aqui, mais um dia com 570 dólares. Tô com o Selim, dá um e aí, Selim. É. E, guys, hoje é o seguinte, nada mais, nada menos que vamos abrir muitas caixas aqui. E, cara, Selim, eu tava pensando em fazer um vídeo, cara, meio louco. Abrir metade de Magic, metade de Hipercanife e colocar tudo no contrato. O que você acha? Nossa, ele é bom, hein? Bora. 570, mano, vai dar pra abrir 4 de cada, beleza? É bom que testa as caixas também, né? Exatamente. A gente vai testar as duas caixas aí. Isso é meio que uma batalha de caixas, mais um contrato, beleza? Vamos dizer que é uma batalha de caixas aqui. É da Hipercanife versus a Magic. 280 dólares em cada uma. E vamos ver qual que dá mais profit, ó. Beleza, começamos bem, né? 30 dólares. Aí você anota aí pra mim, Selim, quantos que vai dar o valor total. Lembrando, guys, o código amigo ativo passou no começo do vídeo aí. Corram, utilizem. Ai, deu ruim. Tem que vir 60 dólares daí, velho. 60 dólares. Nossa Senhora. Ré, Selim. Prejuízo. É isso. E a última. Foi 4 caixas aqui. Ah, veio mais uma. Beleza. Mas, cara, gastamos 280, certo? E conseguimos 258. Anota aí pra gente. Hipercanife, 258. Vamos agora pra Magic. Vai, vai dar pra abrir 4 Magic também. Vai sobrar um pouquinho até. 4 Magic vai dar 236. Vai sobrar 20 dólares. Uma Magic. A Magic, a chance de dar pior é maior ainda, tá ligado? Porque tem essa Neo Revolution, cara. Meu Deus do céu. Falou no diabo. 20 dólares. É. Ai, meu Deus do céu. E, guys, tudo que vinha eu vou tacar num contrato aí, mano. Tudo que vinha vai pra um contrato. Para, 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 para. Nossa. Tá bom. Tá. Beleza. Se vir mais uma dessa, ainda tá bom, hein? Passa, passa, passa que é 200 dólares. Passa que é 200 dólares. Ai, não, velho. Não, velho. Mano, se vir mais uma de 100, vai ser igualzinho a Hipercanife, tá ligado? Ah, não veio mais uma de 100, não. Não veio. Prejuízo, guys. 21, mano. Na Magic, com 4 caixas, ganhamos 194. Perdemos, então, 80 dólares na Magic. E na Hipercanife, nós perdemos 20 dólares. 22 dólares. Então, cara, a Hipercanife ganhou. Só que as duas foram ruins. Mano, vamos fazer o seguinte. 15 dólares. Sem nenhuma calça. 15 dolinhos. Só bem, só, só. Não, não embaixo, não embaixo. Do lado da Covert. Ah, Clássico? É isso aí. 3 Clássico. Bem boa essa caixa, velho. Eu também curto ela. Pode vir Droponic, Case e Hard vem bastante. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Olha, você executou, né? É 2 dólares. Conspirância 3, 2... 1, 2, 17. Que medo. Que isso, velho. Vamos fazer o seguinte. 3, essa daqui. Mano, essa caixinha tá bem legal, velho. Tá vindo muito a Semove nela. Eu ganhei a Neon Raider hoje cedo. Sério? Sério? Olha, Witch Fire, viado. Que isso? Witch Fire, mano. 91 do. Que isso, cara. Vai ficar pro contrato já. Transformamos 15 dolinhos em 100, tá ligado? Mais 10. Vamos ver. 10 dolinhos. Só abrir. 10 dolinhos, abre a... Abre a Covert mesmo. Só pra apostar. Será que dá? Não dá. Vamos abrir 3 Spinner. É só se vem uma de 200 dolinhos, uma Alpe. Caramba. Não veio. Vamos ver o seguinte. Contrato com essas 3 aqui. Beleza. 1,36, mano. Você já viu 1 dólar em 50? Só se liga. 1 dólar em 50. Eu ganhei um busqueiro. Aí para. 52 centavos, mano. É... Headline. É, não veio. 14 bonus points. Vamos gastar tudo, guys. Quero fazer o contrato o máximo possível, cara. Mano, 10 dolinhos. P... Olha. Olha. Mano, 21 dólar. Eu tô sentindo que vai vir uma Imperatriz, hein, velho. Senti. Bateu a Imperatriz aqui, velho. É, não veio a Imperatriz, mas pode ter dado bom, mano. Vai depender do valor da B1,50, velho. 2, 8, 8, 20. Beleza. Ah, deu bom. Profit. Rápido. 23. Profit. 40 dólar. 1 dólar em 40. Abra um nuk. Abra um nuk. 2 nuk. 2 nuk. 2 nuk. Vou fazer a Imperatriz agora aí pra você, pô. Opa. O Anel Revolution já tá bonito também. Nossa Senhora. Aí, vamos até arriscar um pouquinho. 4 rápido, vai. O que é isso? O que é isso? Tá bom. Essa caixa não tá muito legal, não. Vamos fazer um contratinho aqui, vai. 26 dólar. E veio pra gente. Nossa Senhora. Calma que a gente perdeu agora. Mano, duas Cyberpunk e uma faca. Duas Cyberpunk e uma faca. Não quero nem saber. Só sai dessa caixa quando vê a faca. Ou assim, móvel. É, deu ruim. A gente vem aqui, ó. Dá um céu e uma abertura rápida. Feio. Que? Mano, essa... Mano. É, deve ser souvenir essa porra, certeza. Ô, Selin. Olha a sua cultura. É uma mosca. O que tu acha? Olha a sua cultura aqui. Vamos ver primeiro essa. Bom, é um futuro de todos nós, né? Não, não é no caixão não, pô. Tô falando que você vai virar dançarino, pô. Ah, sai fora, feio. Mano, você acha que você abre a caixa do caixão e você ganha uma cabeça morta. Caralho. 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 Ela é um musk. Nada, eu prefiro morrer do que virar dançarino. Caralho. Cara racista, velho. E um dólar. Que carro é essa, Selin? Mas eu falei errado. Que carro é essa, viado? Na moral, cara. Mano, vem pra gente uma USP Kill Confirmer já. Skin mais bonita do CSGO de longe. Opa, camarino pode vir 15 ou 40. 34. Tá ótimo. Ó, o site já tá querendo que a gente profita, cara. Tá dando umas skinzinhas massa pra gente. Abre três espíritas. Três espíritas, beleza. Você tá ligado. Quando o dia que você tá com sorte, você tá com sorte. Tem dia, mano, que eu abro aqui. Não pega um profite, cara. Tem dia que abre e tá bom. Depende totalmente da sua sorte, cara. Ó, 200 dólares de arpebiste. Já pensou? Tá, deu ruim, hein? Que carro de cocô. Caralho, que carro é essa, Selin? Mano, a gente tá indo de 4 pra 40, 40 pra 4. Tá vendo, mano? O azar quando bate, bate. Mas também quando a sorte bate, a bastante bate. Vamos ver. Acho que o azar hoje tá na carro do Selin, hein? Ah, não tá, não. Aí, ó. O Selin mandou abrir like, é o que deu, cara. Ué, eu mandei? Sim. Selin, vamos ver se eu tô com sorte. Não fala nada. Eu nem gosto de dar like, ô, mano. Vai vir uma P90 se move. Filho, filho. Ah! Quantos dólares? 15. Que isso, cara? É dois videntes no vídeo. Que isso, cara? É dois videntes, cara. Ô, Panda, Panda, abre a da semana lá de 6 dólares. Abre uma só. Rápido, Léo. Rápido, Léo. Lenta, 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 lenta. É dois videntes num vídeo, tá ligado? Nela, a gente pegou a Hitfire, velho. Ó. Profit. É. E vamos transformar 9 dolinho em 4, modo rápido, PI. 6, 6. Easy profit, my friend. 12 dolinho, mano. Vamos abrir... Mano, essa caixa aqui, velho. Ninguém abre essa caixa. Ninguém abre essa caixa, literalmente. Se você falar que você entrou no site querendo abrir uma Jason, é mentira, cara. Cara, eu nunca abri. Golden Core podia vir 50 dolinho, né, velho? Tá bom. Profit. 13,84. Vamos abrir agora... Pedrinho, Pedrinho. Dois Pedrinho. Dois Pedrinho. Bora. Mano, a Simov, Neon Rider. Mas, velho, na verdade, vai vir pra gente uma Sirenx. Para, para, Negat, para, Negat. Veio duas Sirenx. Errei a previsão. Olha, 28. Que isso, cara. Vamos agora na... Vamos agora na... Mano, Biavais. 4 Biavais. Eu senti o cheiro da Simov, cara. Eu senti o cheiro da Simov. Sério, é um erro. Vai ver uma VUCA. É, eu só senti o cheiro mesmo. É, ficou bem perto, né? É, peraí. Ó, vai vir ela agora. Simov Pay. 5, 2... Porra, bem que podia... Peraí. Bem que podia ter vindo... É... 40 dólares essa bloquinha, né, velho? Ó. 84 centavos, Sirenx. 79 centavos em 20 dólares. Em 20 dólares. Em 20... Ah, meu Deus do Senhor. Sirenx, você confia? Quem confia, digita 1. Ainda bem que eu não digitei. Quantos? Mano, estamos com 574. A gente não está com Profit Ball, não, cara. A gente começou com 560. Então não está legal. É o seguinte, eu vou tentar uma tática bem louca aqui. Para tentar tirar um... Um lucro exorbitante ou ripado. Abre... Opa. Oi. Ah, deixa, deixa. Abre o que? Fala. É, manda-se abrir um... É, desamorio. Duas. Aí eu abro duas, vai acabar aqui. Porra, Saulo. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Porra, mano. Na moral, velho. Na moral, velho. Abre duas. Não, não é? Mais fé. Que tal que eu fiz? Oh, vale certo, hein? De você. Tô pegando bastante 100 dólares essa semana, velho. Não, mas foi o Profit. Ih, mano, 9,69. A gente vem aqui, abre uma dessa. E de prática, a gente pega uma Hutsmith Tened aqui. Humilde. Humilde essa faca. Nossa, nem que podia passar, né, velho. Tem uma pior skin da caixa, velho. Que caul é essa, Celina? Pera aí. Modo rápido, baioneta. Cara, essa baioneta tá meio que sem corte, né? Tá cega. Aí, faz um aprimoramento com esses dois do Alin. Oi? Oi? Ai, calma aí, calma aí, pera aí. Mano, você Alin falou pra mim abrir lá, hein? Vocês escutaram, né? Não falei nada. Ah, você não falou? É, foi minha. Ainda bem que eu falei, né? É. Caralho, que cruzão, velho, esse cara. Pera aí, mano. Bitcoin, modo rápido. Quatro, pei. Ué, tô sentindo que vai vir uma faca. Tô sentindo que vai vir uma Guts. Godencoi, cara. Ah, não. Era gases mesmo, capa. Ué? Alô? Que isso, travou, velho. Ah, que isso, mano. Essa caixa é horrível, mano. Que isso, brother? Que isso, brother? Que isso, brother? Que isso, brother? Eita, porra. Nesseis? Só devolvi meu dinheiro, só. Mano, essa MAC-10 pode vir cara pra caramba, velho. Passou. Passou nada. Cara, tá dando uma travada. Não sei se meu PC agora é seu site. Qual a tendência pra finalizar? Três rápida. Ah. Tô conforme de... Oi, tudo além. Duas, essa daqui. Vai vir um Hyper Beast. Deu Profit. Deu Prejuízo. Deu Prejuízo. Deu Profit. Deu Profit. Deu Prejuízo. Deu Pro... Deu Projuízo, tá ligado? Selin, escolhe a última caixa. Doombaz ou Space? Doombaz. Beleza. Beleza. Eu iria na Space. Tá bom. Guys. Como eu falei que eu ia fazer um contrato no começo do vídeo, eu vou finalizar com um contrato, só que eu tô achando que não vai dar item demais, hein, velho. Beleza, velho. Sobrou... Vai sobrar essa Headline. Eu vou vender essa Headline e vou tentar profitar mais um pouquinho. Calma aí. Isso daqui, ó. Enguque. 27%. Podia vir, né, mano? Como é que veio? Como é que veio? Caralho, viado. Pera aí, vai sobrar mais uma Skin, então, não vai? Ó. Quatro facas. 36, 90, 32, 36, 21. Sobrou a Hyper Beast. Será que a gente pega mais uma faca Hyper Beast, velho? Podia vir, né, mano? É, não veio. Agora deu, mas não é toda hora, né? Não é toda hora. Meu Deus do céu, velho, mas veio uma faca com 10%, que isso, cara? 20%. Guys, um contratinho, então, de 620 dólares, 620 dólares, dá exatamente 1 bilhão de reais, dá 3.190 reais e bora lá. O que que veio pra gente foi, 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 mano, eu perdi 150 dólares ou mais, mas, velho, eu tô muito feliz. 180 dólares a gente perdeu, 200 dólares. Mas, mano, eu tô muito feliz. Olha o que a gente pegou, cara. Olha isso, Selim. Mano, por que que meu saldo não virou ainda, cara? Mano, quantos que vale isso, cara? Selim, quantos que vale isso, cara? Não sei, mano, mas é uma faca bonita. Isso não vale 400 dólares nunca, Selim. Isso é 560 dólares, cara. Mano do céu, na moral, guys. Na moral. É isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, vou pensar o que eu vou fazer com essa faca aí. É isso, é nóis, valeu, falou, fui! Tamo junto. Valeu. Valeu.